Todo mundo fala que para ganhar mais dinheiro com fundos imobiliários é necessário aproveitar oportunidades, mas como identificar oportunidades mais rápido do que outros investidores? Bem, primeiro você conhece os fundos imobiliários antes deles caírem, porque a maioria só sabe que é uma oportunidade ou quando o fundo imobiliário cai ou até mesmo quando ele começa a subir. Se você conhece o fundo imobiliário antes de cair, quando ele der uma quedinha, você olha o fundo e fala, cara, por que será que esse fundo caiu? Será que é um problema passageiro, como por exemplo o inadimplência? E aí você aproveita aquela oportunidade. Bem, pensando nisso, separei aqui para você 5 fundos imobiliários de papel que nesse momento estão caros, mas é para você acompanhar, porque na minha opinião são 5 excelentes fundos imobiliários. Todos eles pagam bons rendimentos, são bem diversificados, bem geridos e pagam para você todo mês. Bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus, neste canal eu falo tudo a respeito de fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, será muito bem-vindo. Sem enrolação, então vamos ao primeiro fundo imobiliário. Acredito eu que esse aqui é o mais famoso da bolsa, né, MXRF11, vem sendo negociado a R$ 10,36. Olha só o PVP dele, 1,06, ou seja, 6% de valor mais caro em relação ao valor patrimonial. Particularmente, todo fundo imobiliário de papel eu nunca compro com PVP acima de 1. Então se o fundo está com PVP abaixo de 1, na minha opinião é uma oportunidade. Mas claro, tem que analisar o que aconteceu com o fundo para ele estar descontado. Olha só a sua rentabilidade, 12,69%. É uma excelente rentabilidade. E por que eu digo que o MXRF11 é o mais famoso? Porque ele é o primeiro e até o momento o único fundo imobiliário com mais de 1 milhão de cotistas. O resto não chega nem perto. Vamos ver aqui então seu portfólio, né, sua carteira de investimento. Ele investe em CRI só predominantemente, mas ele possui permutas financeiras, cotas de outros fundos imobiliários, além de um pequeno caixa. E nesse momento ele está querendo fazer uma nova emissão de cotas justamente para aumentar o seu portfólio. Olha só, ele possui participação nesses fundos imobiliários que você está vendo passar aí na tela. Quanto a sua carteira de CRI, ele possui todos esses que você está vendo passar aí na tela, realmente bem diversificado. Já na sua parte de permuta financeira, olha só, ele possui todos esses projetos. É um fundo imobiliário com um amplo portfólio, na minha opinião, é um excelente fundo imobiliário. Ele vem rendendo aproximadamente CDI mais 2,7% e IPCA mais entre eles 7 e 8%, que é uma taxa de médio para baixo risco. Então temos um excelente fundo imobiliário, só que nesse momento está caro. Se ele ficar abaixo de 1, será que não seria uma boa oportunidade? Bem, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário aqui de papel, HGCR11. Nesse momento está sendo negociado a R$ 104,77. PVPI 1,05, ou seja, 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Dividend Yield 11,90%. Conhecendo aqui rapidamente o portfólio do fundo, ele investe predominantemente em CRI, já que é um fundo de papel, mas ele também possui cotas de outros fundos imobiliários. Ele possui aqui uma alavancagem de aproximadamente R$ 106 milhões, ou aproximadamente 7%. Na minha opinião, é uma alavancagem super tranquila aqui para esse fundo. Ele possui mais de 40 CRIs, além da carteira dele de fundos imobiliários. Quanto ao que ele vem rendendo? Ele vem rendendo o CDI mais uma taxa pré-fixada, o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Quero te mostrar isso aqui. O fundo, com o passar do tempo, ele vem aumentando a sua exposição no IPCA e vem reduzindo a sua exposição no CDI. Na minha opinião, é uma estratégia bem interessante. Outro fundo que nesse momento está caro, mas é um excelente fundo, vale a pena o acompanhamento, é o KNSC11. Nesse momento está sendo negociado a R$ 9,26. PVPI, 1,04, ou seja, 4% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Dividend Yield, 10,45%. Conhecendo rapidamente aqui o fundo, ele vem rendendo o IPCA, 56% aqui da carteira dele, mas não somente IPCA. O IPCA mais 9% a ONU é uma excelente taxa. Temos aqui, ó, CDI, mas não somente o CDI. CDI mais 3,56%. Cara, isso aqui é uma excelente rentabilidade. Mas olha só por quanto o fundo imobiliário pegou esses CRIs IPCA mais 7%, CDI mais 3%. Ou seja, é um fundo imobiliário high-grade de baixo risco. Na minha opinião, um excelente fundo para iniciantes, para quem quer buscar viver de renda, para se aposentar, enfim. Olha só sua carteira de CRIs. Ele possui 68 CRIs, cotas de dois fundos imobiliários, ainda conta com aproximadamente 2% do seu patrimônio em caixa. Nosso próximo fundo imobiliário também é da Kine, KNCR11, ó, vem sendo negociado a R$ 103,86, PVPI 1,03, ou seja, 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E nesse momento está com dividend yield de 12,45%. Conhecendo aqui rapidamente o fundo, temos que ele investe predominantemente, na verdade quase tudo, em CDI, ó, 97%. Temos aqui então CDI mais 2%. Cara, é uma excelente rentabilidade e esse fundo é extremamente seguro. Realmente é um fundo imobiliário high grade. Ele possui participação em todos esses CRIs. Cadê? Olha só. Tô passando rapidamente só pra você ver a quantidade. Ele possui 68 CRIs, participação bem pequena em LCI, além de aproximadamente 2% em caixa. E antes da gente ir para o nosso próximo fundo imobiliário, que nesse momento está caro, mas vale a pena acompanhar, quero te perguntar. Vídeo assim mostrando fundos imobiliários caros pra você acompanhar, pra aproveitar boas oportunidades quando eles caírem. Faz ou não faz sentido? Você gosta de vídeo sim? Se você gostar, comenta aí. Se você não gostar, comenta também. A depender eu continuo mostrando fundos imobiliários caros, mas que vale a pena acompanhar. Bem, o nosso próximo fundo, já falei dele recentemente aqui no canal, mas na minha opinião é um excelente fundo pro cotista. A FHI11 vem sendo negociado a 96,79, PVP 1,01, ou seja, 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. A Matheus, se for 1%, 2% até pago. Beleza, mas na minha estratégia, no meu conceito de investimento, eu não invisto em fundo de papel com PVP acima de 1. Então, nesse momento, ele não é oportunidade. Mas como estamos falando de renda variável, ela sobe e ela desce, pode ser que em algum momento ele fique com PVP abaixo de 1. Rentabilidade, 12,59% no último ano. Quanto a sua carteira de investimento, temos aqui que vem rendendo IPCA mais quase 8%, ICDI mais 4,38%, é uma excelente rentabilidade. Esse fundo, ele não é high grade, ele é médio risco, porque olha só, ele busca investir em CRIs high grade, mas também em CRIs high yield, ou seja, ele fica ali no médio risco. Vem entregando uma ótima performance para o seu cotista, na minha opinião, ele é excelente. Mas claro, não é recomendação, este vídeo é apenas educacional. E por que eu fiz esse vídeo mostrando 5 fundos de papel que nesse momento estão caros? Porque pode ser que em algum momento surja alguma oportunidade. Por exemplo, vou te mostrar aqui o histórico do IPCA. 2021 teve acumulado de mais de 10%, 2022 mais de 5%, 2023 mais de 4,6%. E qual é a expectativa para 2024? Essa aqui, 3,86%. Beleza, eu acredito sinceramente que a inflação em 2024 vai ficar um pouco maior do que isso aqui. Mas e se não acontecer? Se a inflação ficar aqui em 3,86%, menor do que do ano passado? Também temos que a taxa selic, ela vem diminuindo. Um tempo atrás chegou a 13,65%. Hoje está 10,5%, com a expectativa de fechar o ano a 10%, ou seja, ela também vem reduzindo. E esses fundos aqui de papel, tanto o AFHI11, KNCR11, KNSC11, HGCR11 e o famoso MXRF11, todos eles, quais são os principais indexadores? É o CDI que está caindo e o IPCA que a perspectiva é de queda. Particularmente, eu acho que vai subir. Mas se o CDI cair e o IPCA cair, esses fundos que eu te mostrei vão entregar um rendimento menor. E se o rendimento cair, a cotação do fundo imobiliário também vai cair, porque tem muito investidor que investe em fundos olhando apenas a rentabilidade. Se a rentabilidade cai, se o rendimento cai, ele simplesmente se livra do fundo imobiliário. E aí a gente aproveita boas oportunidades. E se você quiser continuar aproveitando oportunidades, eu acabei de publicar esse vídeo mostrando cinco bons fundos imobiliários de tijolo com descontos de até 37%. Todos os fundos imobiliários aqui nesse vídeo possuem mais de 20% de desconto. Então, vou deixar o carro te passando aí. Fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.